Guerreiro Pereira, ex-xenhen, ex-xenhen com a queada e o moída aí Pra o filho aí dele que nasceu, né? Davi Lourenço, vaqueiro, vai testado Um vaqueiro nasceu aí, um vaqueiro, um sertanejo retado É a empresa de Rastrer Cop Rastrer Cop Se você quer registrar seus veículos aí Procura o amigo Moisés Pereira aí Dono da cabana também, né? Guerreiro Pereira Sucesso Davi Lourenço, vaqueiro testado, sertanejo Arrocha o nó aí, vamos lá, xenhen, arreinado Arreinado, arreinado, água porteira, arreinado, vamos comer uma rapadura Lá de Santa Cruz, da Baixa Verde Um queijo coalho, Boa Vicha do Tupim Um óleo de coco lá do tabuleiro do Martins E aí, vamos lá Eu quis escolher essa música, é proibido por gilado Quando um menino nasce assim, ó, vai acordar de madrugada aí Não vai deixar ninguém dormir, hein? Menino não fala O sertanejo não fala, né? E aí é só gritar que quer comer, quer mamar Forró daqui é melhor do que o seu Sanfoneira é muito melhor As moreninhas a noite inteira Brincadeira levanta pó É animado, ninguém cochila Chega faz fila pra dançar Na entrada tá escrita é proibido cochila Proibido cochila Cochila, cochila Proibido cochila Cochila, cochila A poeira sobe, suor desce A gente vê o sol raiar Sanfoneiro patece Mas não pode reclamar Tá ganhando dinheiro É bom dinheiro ganhar Ele leu na entrada E é proibido cochila Proibido cochila Davi Davi Lorenzo é proibido Cochila, cochila Cochila Proibido cochila Cochila, cochila Saúde, paz, felicidade Deus abençoe, né? Lembrar que a vida tem duas faces O lado positivo e o lado negativo Que eu possa dignificar minhas condições Se o passado foi duro Mas deixou o seu legado Que eu possa aceitar minhas limitações E fazer de pedra de segurança Dos valores que vão desmoronando Mas se em tempos rude Aceitei contradições Lutas e perdas Comissões de vida Delos me sirvo Aprendi a viver Saúde e paz aí O raqueiro testado aí Davi Lorenzo Empresa Rastré Copi Cabana Pereira aí Arrocha o nosso Zatarrodeia Chama Chama na pônia